Acredito que nós vamos reforçar a estratégia de buscarmos o convencimento de todos os senadores, inclusive daqueles que já assinaram o requerimento pela CPI, de que já há investigações em curso que são absolutamente suficientes para viabilizar que todas essas denúncias sejam esclarecidas. Quebra de sigilos, tudo isso com certeza já deve ter sido feito pelo Ministério Público e pela Polícia Federal e já há, acima de tudo, um tempo maior de investigação feito por esses órgãos. Aqui nós iríamos começar do zero. Então eu só consigo ver a realização dessa CPI como um pretexto para que haja uma disputa política, oposição e governo.